Na aventura de hoje o Homem-Aranha vai ter sido envenenado E a única cura para o seu problema É dar um beijo na Ravena Bruxinha do Maurício Será que ele vai conseguir o beijo dela? E será que o seu filho vai acabar vendo? Ah, eu espero que não Eu tô muito machuc... Droga Eu precisava de um antídoto Porque eu tô muito machucado Mas, quer saber? Eu acho que a cura disso era eu beijar a Ravena Bruxinha do Maurício Porque eu tô me sentindo muito... Eu tô muito mal mesmo Mas se eu beijar a Bruxinha do Maurício Eu tenho que ser em segredo Porque se o meu filho ver Isso vai dar uma treta enorme Bruxinha do Maurício Eu acho que ela mora por aqui Bem nessa praia aqui na frente E eu vou tentar encontrar essa Ravena Ai, ai... Ou ela deve estar com o Robin E os outros titãs Do grupo dos jovens titãs Tentando salvar o mundo Dos criminosos Ai, ai... A minha perna tá doendo muito Eu estou realmente envenenado E só o beijo daquela Bruxinha Bruxa do Maurício Oiêêêê! Eu ouvi alguém falar o meu nome Fui eu, bruxinha. E eu precisava muito de um beijo seu porque eu fiquei sabendo que o seu beijo é mágico. Mágico? Peraí que tá coçando minha cabeça. Ai, pronto. Tá, bruxinha. Eu precisava realmente de te dar um super, hiper, mega beijo pra que eu possa ser curada desse veneno. Você quer me beijar? Só que tem que ser no sigilo, meu filho. Não pode ver. É igual aquelas contas do Tinder que tá escrito sigilo e dois homens. Vem cá, ó. A gente tem que se esconder. Vai ter que descer as pedras você consegue? Ai, eu não sei. Deixa eu chegar na beirinha pra dar uma olhada. Olha aqui, eu consigo, ó. Eu cheguei na beirinha. Será que... Eu cheguei na beirinha da pedra pra dar uma olhadinha. Deixa aí, gostoso. Ainda bem que ninguém vai me empurrar aqui. Ai, ai, bruxinha. Com certeza não, porque eu já tô aqui embaixo. Ai, bruxinha, Maurício, você é uma lesada. Hã? Ah! 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 Vai tranquilo, cheguei. Pronto, agora que a gente tá no lugar secreto, dá pra gente pegar aqui uma beira. Vem cá. Tô aqui. Vamos beber uma cerveja, vamos? Não, eu não quero, não. Eu não gosto de bebidas alcoólicas. Não. Não, eu acho muito ruim, muito feio quem faz isso. Vem cá. Pera aí. Agora não, pera aí. Ah! Hã? Papai! Eu tô aqui, eu tô aqui. Ai, 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 ai. Que, 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 filho? Ai, não. Você tá beijando. É melhor eu fugir daqui. Não! Ai, porra aqui, homem, agora eu quero mais beijo.